O Vento Sopra Pelo Campo Traz uma lembrança sua, estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir Por que cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou gozaimas Yusuke Urameshi morre quando um dia tenta salvar a vida de um garoto No entanto, a morte dele não era esperada no mundo espiritual Por isso Koema, filho do rei Ema, dá-lhe a chance de viver novamente Se lhe devolver o ovo do monstro do mundo espiritual Levando o ovo consigo, Yusuke volta rapidamente à terra A prioridade é salvar o seu corpo A promessa de um homem Distribuição Ticara Filmes Versão Brasileira Áudio News Esse ovo está realmente vivo Significa que está agindo corretamente Com certeza Está vivo por estar sugando energia do bem, é isso Será? Eu não sei não É, mas não é assim tão fácil praticar o bem Por onde será que eu devo começar, Botan? Eu acho que essa sua obsessão de ficar correndo atrás da Keiko não leva a nada Ah, para de besteira Eu não estou nem afim dela Mas eu estou com uma estranha sensação Será que não é Coabara de novo, seu sapatinho? Passa a grana pra cá, garota Só uma nota de 5 mil já é o bastante Se passar a carteira é melhor ainda Para, eu não tenho Malditos Rápido, passa a grana Parem É, é Coabara Vocês são a gangue do grupo dos Baderneiros Estão mexendo com a menina, não é, seus cretinos? Keiko, pode ir sossegada Isso aqui Não esquenta, deixa o resto comigo Eu não vou deixar barata essa história de judiar de uma menina indefesa Se realmente são valentes, venham me enfrentar Idiota Ah! 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 Ah, eu estou gostando do Coabara. Pai, pai, pai! Agora vocês passaram de todos os limites. Por que sempre brigam e se envolvem com a turma dos baderneiros? Estão me ouvindo? Essa ação violenta não está me agradando nada. Eu aposto que é sermão. Mas brigaram para defender a Keiko. Ah, até parece que a causa da briga interessa a eles, não é, Botan? Não vão se defender? Então não tem jeito. Você, seu gordo, está trabalhando com a autorização da escola, não está? É. Está cancelada. Ah, mas por quê? É. O que a briga tem a ver com o trabalho? Pode me explicar? Por favor, desta vez me poupe. Eu preciso muito trabalhar. Não tenho pai, só tenho mãe e meus irmãos ainda são muito pequenos. Por favor, professor. Na realidade, ele só apanha na briga. Quem toma a frente sempre sou eu, está entendendo? Vou reconsiderar isso, mas vocês terão que cumprir uma ordem e então serão perdoados. O quê? Ordem? Isso mesmo. Durante uma semana não podem se envolver em brigas. Uma semana? Mas e se o inimigo provocar a briga, professor? O que nós podemos fazer? Por favor, duas horas, duas horas. Está bom, coabra. Fechado, uma semana. Você vai cumprir as ordens dele? Estamos pensando em você. Promessa é promessa. Ai, caramba, eu estou sentindo que isso vai dar zebra. Professor Iowamoto, ele prometeu cumprir, mas sei que vai cair na armadilha. Antes era o Yusuke, agora são os outros desmiolados que gostam de brigar. Com certeza ele vai ser expulso da escola. As ações da nossa escola vão subir com a ausência do Yusuke e do coabra. Ah, agora estou entendendo a armação toda. Esses caras são muito perigosos. São professores canalhas. Ah, eu estou ficando preocupado. Pensem bem, por favor. Mamãe está muito doente e ela não está podendo trabalhar. Eu estou mantendo a casa sozinho. Não é mentira, não. É, aparentemente não parece, mas ele está sofrendo. Não se preocupe, ô cubo. Eu vou ficar dentro de casa durante uma semana. Pode confiar em mim. Obrigado, coabra. Bom, já que está tudo resolvido, agora temos que tomar cuidado para que eles não nos vejam. Vamos, voltem para casa imediatamente. Não é que o coabra está falando sério? Você não acha um pouquinho arriscado? Na verdade, coabra pensa muito nos amigos. Ah, isso é só da boca para fora. Eu dou cinco minutos e ele vai se meter em brigas. Você vai ver só. Quero estar perto para ver o que acontece. Mas que droga. O coabra vai direto para a armadilha. Até que enfim, coabra. Ah, essa não. Está pensando que vai fugir? Seu covarde, está se borrando de medo, é? Eu não vou fugir, nem vou me esconder. Só assim. Podem vir. O cara é corajoso. Agora ele vai pagar por tudo o que fez ontem. Tudo bem. Podem vir de qualquer jeito. Eu não te falei? É. Mais rápido do que pensava. Eu não vou reagir. Me batam até se sentirem satisfeitos e vão embora. Eu não acredito. Oh, eu também não. Como é que é, coabra? Você não vai reagir, não, é? Coabra. O que foi? O que foi? Ai, meu Deus. Coitadinho. Mas que surra. Podem me surrar à vontade, mas não ponham as mãos nos meus amigos. Cala a boca, seu imbecil. Está doendo? Não esperava essa atitude. Preciso mudar a tática. Mas o que houve com você? Eu caí nas mãos dos caras, mas tenho certeza de que eu nem sequer reagi. Coabra. Pode deixar, eu aguento. Coabra. O que aconteceu com você? Eu quero que fique bem claro que eu não provoquei a briga. Tudo bem. Ontem, consultei outro professor e concluímos que o castigo é muito leve. O quê? O que é? Vou apenas acrescentar uma condição. Na prova de ciências que farei daqui a três dias, todos devem tirar acima de cinco. Como assim acima de cinco? Ouviram? Se algum de vocês tirar menos que cinco, a autorização para trabalhar fica cancelada. Ah, isso é muito fácil. É só estudar um pouquinho mais, porque, quer saber, da última vez eu tirei quatro e meio. Eu fui melhor. Tirei cinco vírgula dois. Você tirou quanto, gordo? Se me esforçar um pouco mais, eu consigo, porque tirei três vírgula nove. Coabra, você não precisa esquentar a cabeça com isso, não é? Eu tirei zero vírgula sete. Ah, eu nunca pensei que esse cara fosse mais burro do que eu. Por quê? Qual foi a sua nota? Foi um vírgula dois. Ah, seus tontos, não se preocupem. Eu vou conseguir. Eu vou ficar a noite inteira estudando. Vocês vão ver. Será que ele vai conseguir? Essa regra aqui é importante. Vou sublinhar. Nossa, o Coabra está esquentando a cabeça mesmo. Eu estou achando que ele não vai aguentar, depois que ele levou aquele soco. Eu estou preocupado. Ah, com a cabeça de vento que ele tem, não vai conseguir de jeito nenhum. Livros de Ciência Puxa vida, será que o Coabra vai mesmo estudar? Eu não acredito. Não é que ele está estudando mesmo? Te encontramos uma boa hora. Viemos se dar o troco do outro dia. Ora seu. Ah, eu não vou nem esquentar, tá legal? Quando se derem por satisfeitos, se mandem daqui. Isso veremos na hora. Bora, bora. Oh, meu Deus, Coabra. Não precisa mais se preocupar comigo. Quem fez isso com você? Você está bem? Ah, tudo bem. Isso não foi nada. Se eu comparar com o soco do Yusuke, isso aqui não é nada. Coabra. E não se esqueçam de estudar bastante, tá legal? Como é que é o lance da hipotenusa, ele é um dos caras mais fortes que eu já enfrentei. Ele é o mais forte mesmo. Bom, eu vim só dar uma verificada e eu já esperava por isso. Ô, acorda. Ô, Coabra. Acorda aí, rapaz. Vamos lá, acorda. O teste é amanhã. É, eu acho que não tem jeito, não. Eu vou ter que aparecer no sonho dele. Onde é que eu estou? Ah, Yusuke. Bem, vamos decidir a luta agora mesmo. Parte pra cima. Não vem de gracinha, não. Você tem que se preocupar primeiro com a prova de ciências. Ah, tem razão. A prova é mais importante que a luta. Por que o sangue é vermelho? Ah, essa é fácil. Porque possui glóbulos vermelhos, é isso. E os pigmentos? Ah, são hemoglobinas. Agora, por que o sangue coagula? Por causa dos plasmas. Bom, muito bom. A união do dióxido de carbono e o oxigênio. Ué, olha só. É o Coabra. Já perceberam? Ultimamente ele tem andado tão pacífico. Que tal a gente dar um susto nele? É, vamos lá. Coabra, espera aí. Ei. Coabra, estamos falando com você. Espera, Coabra. Droga, ele se esforçou pra caramba estudando a noite inteira. Se ele apanhar agora, danou-se. Droga. Ô, seus palhaços, voltem aqui. O que é? Amarelo ou é? Eu estou com mau pressentimento. Vamos desistir? Que desistir? Nunca! Seus miseráveis. Ela estava difícil, não é? Está da frente, olha aí, vamos lá. Ei, esperem. Massaco, Massaco. Ela só desmaiou. Eu sei que não devo incorporar de qualquer jeito nas pessoas, mas eu não tenho outra saída. O que está acontecendo, Massaco? Mas o que aconteceu com ela? Esperem, cretinos, esperem. Me enfrentem agora. Quem é essa birralha? São os canalhas mesmo. Toma! São os palhaços mesmo. Me enfrentem, me enfrentem! Toma! Ah, que alívio! Cadê a coabra? O que é isso? Eu sabia. Eu não estou conseguindo. E agora? Como é que eu faço? Oh, pastel, lembra do sonho, vai? Ah, eu me lembrei. O cubo, tenho certeza de que eu consegui mais de cinco. Isso é verdade? Que legal! É, eu li várias vezes a pergunta e respondi. Revisei novamente e eu tenho certeza absoluta. Eu tirei 5,3 na seta. Isso é muito bom! Coabra, você venceu de verdade! Claro, é a palavra de homem. Ah, garoto, eu admiro a sua garra. Hã? Como? Não é possível! Ele conseguiu tirar mais de cinco! Hum, tinha que ter errado mais uma pergunta. Por isso eu não esperava. Hã? Calma, professor. Não se afobe. Vamos fazer de conta que ele não respondeu a esta pergunta. Agora está pronto. É verdade. Como é que pode? Lamento muito, Coabra. Enfim, para você seria difícil mesmo. Foi um esforço inútil. Não pode ser. Promessa é dívida. O gordo está proibido de trabalhar. Alguma coisa está errada. Eu tenho certeza de que tirei 5,3. Hã? Que estranho. Eu tenho certeza que respondi a última pergunta. esse maldito miserável. Eu vou acabar com você. Ah, seu. Fale com isso. Chega. Você se esforçou muito pensando no seu amigo. Você suportou tudo. Se você surrá-lo, está tudo acabado. Não, Coabra. Se você tivesse me surrado, tudo ficaria resolvido. Por mais que você grite a sua nota. É 4,8. Tudo bem com você, Akaichi? O senhor viu? Viu como ele é violento? Claro que viu. Mas o que você e o Amamoto fizeram com a prova do rapaz também não pode ser considerado um ato violento. Ah, como é que o senhor sabe? Gostaria de surrá-lo no lugar do Coabra. Mas se fizer isso, a garra do rapaz vai por água abaixo. Agora você vai corrigir a nota dele. Sim. Coabra! A autorização para o trabalho continua. Professor Takenaka disse que todos tiraram mais de 5. Mas isso é ótimo. Muito obrigado por ter sofrido por minha causa. Eu estou muito feliz. Não foi nenhum sacrifício. Pois é o maior barato. Eu entrei para ajudar ele e ele acabou me ouvindo. Legal. Com certeza não foi a sua voz que ele ouviu. Mas, como assim? Eu vou te explicar, Yuzuki. Mesmo não ouvindo, se os pensamentos se alinharem, as vontades se realizam. Eu acho que seus pensamentos chegaram nele. Ah, eu não acredito. E isso não me agrada muito, sua mentira. Ah, não precisa ficar encabulado. Botan, será que ele sabe que a gente está aqui? Bom, ele pode ter a sensação, mas não pode nos ver e nem nos ouvir de jeito nenhum. Muito obrigado. Coabra, com quem você estava falando? Ah, esquece isso. Perigo. Alguém tocou fogo na minha casa. O meu corpo será totalmente queimado. Não tem ninguém para me ajudar. Está tudo perdido. Ah, meu Deus. Keiko entra no meio do fogo. Não se preocupe comigo, Keiko. Volte atrás. Próximo episódio, o fogo ardente. Não conheci o outro mundo por querer. Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Eu quero a luz do bem no meu coração Se eu não apagar Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem no seu sorriso Tudo bem no seu sorriso Tudo bem no seu sorriso Tudo bem no seu sorriso E os conheci o pensamento E os действos Стénsimo Onde há o tom Fou